Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra vocês. Mas antes, se inscreve no meu canal, dá um like, que vem muito conteúdo interessante daqui pra frente, tá? Se tu tiver interesse em me conhecer mais, em descobrir realmente quem eu sou, clica nos links da descrição do vídeo que tu vai me conhecer um pouquinho mais, tá? O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte, o maior medo do estudante de medicina veterinária ou o maior medo do profissional dentro da medicina veterinária. Eu tenho certeza que tu aí que é estudante, ou tu que já é formado, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma página no Instagram com quase 70 mil seguidores, onde eu divulgo diversos tipos de conteúdo, tá? Eu também ainda não sou formado em medicina veterinária, tá? Porém, eu ensino estudantes e ajudo os estudantes a serem profissionais, a serem estudantes melhores durante a graduação. Então, o que eu vejo? O que eu noto? Como eu tenho muitos seguidores no Instagram, eu recebo mensagens diariamente sobre tudo que é tipo de assunto. E o que eu mais noto é o seguinte assunto, a seguinte pergunta. João, eu tô muito ansioso, eu tô com muito medo de, depois que eu me formar, eu não saber fazer uma anamnese, não saber fazer uma consulta, né? Ficar em dúvida entre um diagnóstico e outro. Estou muito apreensivo, bah, João, eu tô me formando já, e agora? O que eu faço? Tô um pouco assustado, o que eu devo fazer pra me sentir mais seguro? Eu ainda não sou formado, mas às vezes tu fica pensando, bah, imagina se eu me formar agora. Será que eu vou saber fazer o diagnóstico de uma sinomose, de uma parovirose, de uma insuficiência renal? Será que eu vou saber? E é aí que eu te pergunto, meu querido, é aí que eu te digo, é o seguinte, tu tá fazendo estágio? Tu tá botando a mão na massa? Coletando sangue com uma mão? Sabendo palpar uma aveia? Tu tá fazendo isso durante a graduação? Tu tá fazendo estágio? Tu tá ouvindo palestra? Tu tá buscando conhecimento? Muitos me respondem assim, bah, João, tô sem tempo, bah, João, estudo o dia todo, não consigo, né? Aí, é aí que tá. Todo mundo tem 24 horas, meu querido, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo sabe o que é prioridade e o que não é prioridade. Então tu tem que começar a trabalhar nisso. Esse é o maior medo do estudante de medicina veterinária que eu reparo todo santo dia. A teoria é a falta de foco, de interesse pelo conteúdo, de interesse pela prática, porque a teoria é muito importante sim, sem a teoria a gente não se forma, porém a prática é essencial para a carreira de qualquer pessoa. Tu sendo dentista, engenheiro, médico humano, fisioterapeuta, médico veterinário, tu tem que praticar. Então me escuta. Eu ainda não sou formado, mas a trajetória que eu fiz até aqui abriu minha mente para muita coisa. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu tô passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se tu já faz estágio, se tu tá com medo de se formar e não saber dar algum diagnóstico. Comentem aqui que eu vou tentar te ajudar, assim como vocês também podem me ajudar. Como eu ensino o que eu sei para vocês, vocês podem me ensinar o que vocês sabem. Eu estou aqui para aprender também. Então esse é o caso do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!